A Tua URGS é uma central de atendimento criada para facilitar a vida universitária dos alunos da URGS. É uma estrutura multicanal que permite acessar os serviços da universidade de maneira virtual, pelo catálogo de serviços ou presencial, visitando uma de nossas unidades. Tem no Campus Centro, no Campus do Vale e no Campus Litoral Norte. A Tua URGS é transparência, universalidade e agilidade. Acesse o site urgs.br barra Tua URGS.